Boa noite meus amigos, quem nos fala é André Machado Hoje é dia 8 de fevereiro de 2018 Eu acabei cerca de uma hora atrás o meu Close in Bell Para a sala do Projetos 10% E eu queria agora compartilhar algumas coisas que eu estou vendo aqui Depois do Close in Bell, depois do mercado fechado Eu normalmente costumo acompanhar o SPX500 aqui no Trading View Que é o SPX, o SP500 futuro Porque ele é o que dá já uma ideia do lado que o mercado vai Porque ele é um índice que roda 24 horas por dia Ele abre junto com os mercados asiáticos no domingo à noite No caso, segunda de manhã na Ásia É do indo à noite para nós, inclusive para a Bolsa de Chicago E continua rodando aí durante toda a semana, 24 horas E vai fechar o horário de 16 horas, horário de Nova York e Chicago Então eu acabo utilizando esse porque é um termômetro aí Utilizado por traders no mundo inteiro Com relação inclusive com o índice Bovespa Eu vou mostrar isso daqui a pouco Está simplesmente perfeita Estamos usando aí para operar índice futuro Usando a correlação com o futuro Está sendo sensacional Bom, mas o índice à vista Que eu quase não olho Tanto é que aqui na tela não tem quase nenhum estudo Na verdade não tem nenhum estudo Porque eu faço todos no futuro Ele caiu hoje mais que o futuro, tá? Ele fechou com uma queda de 3,75 O futuro continua negociando Mas o à vista já fechou quando tocou o sino lá em Nova York, tá? O à vista está aqui com uma queda então de 3,75 Tá ok? Esse padrão que nós tivemos aqui É o famoso padrão Pulo do gato morto, tá? O dead cat bounce, tá? É um padrão assim que muita gente De repente inclusive Eu vi analistas comentando isso Que a possibilidade desse flash crash Ter sido só uma questão De algoritmos, de robôs, etc E que tem fundamentos Que isso aqui mostrava realmente A força dos fundamentos, né? Muita gente realmente comprou aqui com essa queda, né? Que é um fenômeno ainda É um fenômeno muito natural no mercado americano Tem até um nome, né? By the deep Compre quando cair Só que na verdade O certo Depois de uma queda dessa Se você realmente Tá acompanhando o mercado como um todo Tá vendo que a gente tava em padrão de alta Tivemos gap de fuga e tudo mais A própria questão do VIX O certo seria Não um by the deep, né? Mas na verdade Um sell the reef, né? Vender lá em cima Então E foi o que aconteceu no dia seguinte Deixamos uma estrela cadente Marcando um topo E com isso Pivô de baixa sendo marcado E hoje, né? O SP500 À vista Ele perdeu o fundo Ele confirmou o pivô de baixa Coisa que o futuro ainda não tinha feito Tá? Futuro, ó Ele até perdeu Essa zona de fechamento aqui Mas Mas Como deixou sombra aqui na 200, etc A gente fica na expectativa De realmente perder este fundo Pra falar de pivô de baixa Mas o à vista Tirou toda e qualquer dúvida Tá? Vamos dar uma olhada nele No gráfico de 60 minutos Que isso vai ficar mais evidente pra vocês Tá aqui, ó Gráfico de 60 minutos Fundo perdido Então aqui foi o Dead Cat Bounce Pulo do gato morto Pulo do gato morto E retornou É Ao movimento de baixa Já tinha sido iniciado Nos 60 minutos Tá? Vamos dar uma olhadinha, então Em projeções Vamos pegar a projeção aqui No próprio Próprio gráfico de 60 minutos Um pivôzinho de baixa desses Vamos projetar Vamos por partes Um pivôzinho de baixa Vamos projetar primeiro 61,8% pra baixo Tá? Levaria O SP500 500 ao patamar de 2.420 pontos Não é nada, não é nada É uma queda Vamos ver aqui, ó Do topo Até esse fundo Até esse alvo É uma queda de 15,74% Quase 16% De qualquer maneira Do topo da semana passada Pra agora Já estamos aí com uma queda de 10% Mais de 10% De queda Do dia É 29 É um pouco além da semana passada Do dia 29 Não, semana passada Dia 29 foi Segunda-feira Então segunda-feira Passada Para hoje Quinta-feira Um pouco mais de uma semana 9 dias Estamos falando aí De uma queda de É Mais de 10% Tá? Bom Eu tô indo aqui Com o pivô de baixa Pegando o pivô A projeção De 61,8 Normalmente eu trabalho Muito com projeção De 100% No movimento Se formos Falar de 100% Dessa semana De queda Estamos falando aí De uma queda Até os Os 20 Os 2315 Que seria Perdão Perdão mesmo Não contava com esse espirro Seria uma queda Uma queda De 19,38% Na trave do bear market Por que na trave do bear market? Porque oficialmente No mercado americano Eles falam de bear market O mercado de interesse de baixa Quando atinge uma queda Superior a 20% Do topo Tá? Mas pra gente Isso aí são as As maninhas aí Dos americanos Né? Que trabalham com algumas métricas Um pouco diferentes Das nossas Né? O próprio O próprio futebol americano Só é jogado lá O campeão É chamado de campeão mundial Né? Só se joga lá Mas tudo bem Então Por exemplo Na queda de terça-feira Se falou a maior queda Em pontos da história Realmente foi a maior queda Em pontos da história Mas foi uma queda De 4,62% No Dow Jones Tá? A maior queda Da história Foi a Da Black Monday De 87 Outubro de 87 Foi uma queda De 22,6% Então Falar de maior queda É por conta Da maneira Como os Estados Unidos Vêem o mercado Eles estão Muito acostumados Há mais de Um século A falar de pontos Então realmente Foi uma queda Em pontos Da história Na terça-feira Chegou a cair 1.600 pontos Né? Mas foi uma queda De 4,6% Então o mercado Tem muito Eles tem muitas Essas métricas Perdeu 20% É bear market Tá? Então por enquanto Ainda não estamos Em bear market Mas Amamos um pivô de baixa Muito feio Tá? Amamos um pivô de baixa E agora Eu quero ver aqui Como é que fica Esse canal Que eu tenho No SP500 Deixa eu botar No automático Como é que fica Esse canal Vamos pegar o canal Dessa onda 5 Aqui Que começou em 2016 Em todos os mercados Tá? DAX SP500 Todos os mercados Globais Inclusive o nosso Mercado aqui O Ibovispa Tá? Deixa eu traçar aqui Esse canal Ih, perdeu o canal já Perdemos hoje o canal Tá? Ok? Perdemos hoje o canal Foi até bom Para fazer esse estudo Aqui pra vocês Tá? Perdemos hoje o canal Ok? Então tínhamos Esse canal aqui Ó Então estamos vendo aqui Esse é um canal A linha de retorno Só foi tocado uma vez Eu tô pegando Essa linha de retorno aqui Mas paciência A LTA Que é mais importante Então temos esse toque Aqui Tá? Vou botar em azul Né? Que já que é uma LTA Temos esse toque Esse ponto aqui Esse toque aqui Já serviria Para falarmos De uma LTA Tá? E temos aqui Outros dois toques Aqui Então já tá valendo Tá? Temos pelo menos Três toques Temos aqui Um quarto toque Logo na sequência Vamos lá O quarto toque Aqui quase na sequência Ó Então podemos falar De uma LTA Que foi perdida Agora Tá? Então ó Alvo de 100% 2315 Alvo de Pivô de baixo Se a gente for falar De retração De FIBO Mesmo Vamos pegar Esta LTA Aqui Como midiela Já que foi perdida Né? Sempre que eu falo Para os meus alunos Que não sabem Traçar FIBO Retração Projeção É a coisa mais fácil Do mundo Tá? Aqui ó Retração Pegando fundo e topo Já que a LTA foi perdida Ó 2400 É 61.8 2343 É 50% 2218 É 61.8 O pior cenário Vamos esperar Para ver Valeu galera Abraços Boa noite pessoal André Machado Que vos fala Hoje é dia 8 De fevereiro de 2018 Quinta-feira Tá? Eu acabei de gravar um vídeo Mostrando o SP500 SP500 à vista Inclusive Porque a queda Foi maior do que o futuro Tá? E agora eu vou fazer Eu estou gravando esse vídeo Para mostrar o Dow Jones Por quê? Porque o Dow Jones Acaba sendo O índice mais badalado Que todo mundo comenta O Jornal Nacional Daqui a pouco Vai comentar Da queda de hoje Às 4.15 Com toda certeza Às 4.15 Perdão A queda de 4.15% Tá? Então o Dow Jones É o índice histórico Criado pelo Charles Dow No século XIX Em 1884 Ele criou o primeiro O índice Dow Jones Depois Era um índice Muito carregado De empresas Do setor ferroviário Aí estourou a bolha lá Aí ele criou Em 1896 O índice industrial Que é esse aqui Que eu estou mostrando E aí acabou Depois criando O índice De transportes Com as empresas Sobreviventes Desse setor ferroviário Lá do final Do século XIX Tá? Então o índice Dow Jones É super importante É o primeiro índice De todos É a primeira vez Que alguém Percebeu Que as ações Tem ações Que sobem Ações que caem Mas que existem Em momentos Que a maior parte As ações Sobem Em momentos Que a maior parte As ações Caem Então Foi a primeira vez Que alguém Teve a ideia De criar Uma ferramenta Um indicador Que dissesse O mercado Como um todo Estava sumindo E estava caindo Então essa é a história Rápida Para vocês Do índice Dow Jones Tá? E por que Que eu estou mostrando Agora o Dow Jones? Porque eu tenho Esse canal de alta Aqui no Dow Jones E como ele é um índice Muito badalado Né? É... Pode ser que Muita gente ainda fale Que não Mas o Dow Jones Ainda não perdeu O LTA Tá? Essa LTA aqui Que eu estou desenhando Tá? E realmente Não perdeu Eu até poderia Traçar uma outra LTA A partir dessa Primeira Né? A partir deste fundo Aqui Que pegaria Tá pegando Inclusive Os fechamentos De hoje Tá? Mas como eu Prefiro pegar Um canal Que pegue Todo o ciclo de alta E não fazer vários Canais Então Esse canal aqui É o que começa Esse último ciclo de alta Tá? Que iniciou em 2016 Como todos os mercados DAX É... O próprio Ibovespa Algumas commodities Enfim Então este aqui Seria o meu canal Tá? É... E ele não foi perdido Inclusive ele está passando aqui Pela média de 200 Ó Está servindo com Como um... Uma excelente linha De tendência Dinâmica Né? Junto com a minha LTA Principal Tá? Então por conta disso Pode ser que ainda Sei lá Apareçam alguns Acreditando ainda Que o Dow Jones Pode cair mais Mas ainda não perdeu A tendência de alta Mas vamos lá O Dow Jones É um índice É... Feito a média Aritmética De 30 ações Tá? Ações inclusive Algumas de outras bolsas Como a Nasdaq Né? Tem Cisco Tem Microsoft Parece que agora Com essa queda violenta Aí da GE Que é a única ação Que existe Desde 1896 No índice Dow Jones Vai... Deve sair a GE E vai entrar a Amazon Num lugar Né? No índice Dow Jones Mas Ele é um índice histórico Um índice importante Que todo mundo acompanha Né? Mas o índice mais representativo Da economia americana É o índice SP500 Criado Acho que 1800 1900 1923 Ou 1927 Não me lembro agora Tá? É... Enfim É um índice Que tem 500 empresas E a última vez Que eu dei aula Sobre isso na bolsa Eram de 88 setores Da economia americana Talvez sejam mais Sejam menos Eu não sei Mas quase uma centena De setores diferentes Né? E o cálculo É por capitalização Então é um índice Muito mais fiel E muito mais representativo Da economia Americana Apesar daquela distorção Que eu tenho alertado Vocês Há meses De que a alta Da SP500 Ao longo de 2017 É... Quase 50% Da alta Do ano inteiro Foi alavancada Por apenas 5 empresas Facebook Amazon Apple Google E Microsoft Ou seja É... Uma empresa Que tem um índice Um índice Que tem 500 empresas 5 Foram responsáveis Por quase metade da alta É alguma coisa estranha Tá? Mas Essa minha Esse meu estudo Aqui Do... Do Down Jones Pra mostrar Que apesar do Down Jones Não ter perdido A sua tendência De alta Tá? O SP500 Perdeu Tá aqui Opa Esse é o futuro O SP500 Perdeu 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 Hoje Tá? Uma LTA Aqui com 4 toques Então uma LTA Super confiável Bem Correta Tá? Hoje Nós perdemos Então A LTA Do SP500 E com isso Além da projeção Do pivô de baixa Tá? Deixa eu mudar De cor aqui Além da projeção Do pivô de baixa Que tem alvo aqui No 2.315 O pior alvo O alvo mais longe Não Na verdade tem até um outro Pior ainda Mas No momento que a gente Entra numa tendência De baixa A gente pode Automaticamente Perder uma LTA Traçar o FIB Pra ver as retrações Então as retrações Seriam os alvos Tá? Então Temos alvo aqui No SP500 Em 2.468 2.343 E 2.218 Tá? O Down Jones Como eu acabei de mostrar Ainda não perdeu Esta LTA Né? A LTA Que foi possível Identificar Pegando desde O fundo De 2016 Tá? Somos considerar Desde o fundo De 2016 Janeiro 2016 A LTA A LTA Ainda não foi perdida Enquanto Recapitulando aqui O SPX O SPX Né? O SP500 Já o foi Tá? Só que Esse é muito mais Fiel A economia americana Representa Muito melhor A economia americana Por conta Das 500 Empresas Pela maneira Como é calculado Esse índice E pela distribuição Em quase uma centena De setores Diferentes da economia Apesar E abra essa ressalva Das 5 ações De tecnologia Que foram responsáveis Por quase metade Da alta Do SP500 Em 2017 Tá? Então fica aqui Pra vocês A diferença Entre o SPX E o Down Jones Industrial Tá? Na minha opinião SPX É o cara A ser Seguido O SPX Quanto armou Pivô de baixa Hoje Né? Ou seja Ele perdeu O fundo anterior Foi um fundo Que inclusive Eu acabei de classificá-lo Como o pulo do gato morto O Down Jones Ainda não perdeu Este fundo Se formos considerar A sombra Como fundo Tá? Se formos considerar A sombra Nesse caso Eu acho que vale a pena Considerar Ainda não perdeu Chegou quase lá Então hoje O Down Jones Inclusive Caiu mais Que o SP500 O SP500 A vista Caiu 3,75 E o Down Jones 4,15 Nosso mercado Caiu 1,49 Muito menos Do que Os mercados americanos Mas está vindo Para fazer também A confirmação Desse pivô de baixo Tendo feito Então Esse pulo Do gato morto Também Na Terça-feira Tá ok? Vamos olhar O Ibovespa No gráfico De 60 minutos Tá? Ele praticamente Perdeu Aqui Este fundo Se nós Ignorarmos A sombra Perdeu A média De 200 Enfim Tá bem feio Vamos olhar Esta alta Que teve Praticamente Foi A alta Foi lá Na retração De 61,8 Então caiu Corrigiu 61,8 Ou seja Magnífico Aqui o padrão De Fibonacci E aí Agora Está caminhando Para vir Perder Este fundo Perdendo Este fundo Temos um Baita Pivozão De baixa Cujo alvo Primeiro alvo Seria 77,454 E o alvo Seguinte 75,440 Tá? É onde Deve-se encaminhar O SP Futuro O Ibovespa Com a confirmação Da perda Aqui Dos 80,800 Tá bom? Então é isso galera Muito boa sorte Para todos vocês Que são traders E atenção aí Aos investidores Tá? Para não serem Teimosos E devolverem Aí O ganho acumulado Nos últimos meses Ok? Tenham sempre um plano De entrada E principalmente Um plano De saída E sigam Seu plano Tá ok? Obrigado galera Obrigado aí Pela audiência E aguardo aí O feedback De vocês Boa noite Amigos Dia 8 de fevereiro De 2018 Continuando aí Os pequenos vídeos Sobre a análise Dos principais Índices globais Depois de mais uma Derrocada aí Nas ações No mercado americano Vamos dar uma olhadinha Aqui agora Nos índices europeus Tá ok? Os mais importantes Apenas Bom, aqui vamos começar Pelo Stock 600 Tá? As 600 Ações mais importantes Dos 17 países Da região do euro No caso aqui Eu localizei o Contrato de futuros Então É idêntico Que seria O índice à vista Tá ok? Não faz muita diferença Mais importante Que assim como o SPX Né? Mostrando aqui Rapidamente Só recapitulando Né? Todas essas ações Tiveram O início Do último ciclo Que seria Uma visão mais ampla De 2009 pra cá A onda 5 Do ciclo de alta Desses 9 anos Todas elas tiveram Esse início do ciclo E em janeiro de 2016 Depois desse ano De 2015 Complicado de correção Tá? Que foi uma onda 4 Uma onda 4 complexa Em todos os mercados Aí lançamos a onda 5 E aí temos o canal de alta Que o SPX perdeu Conforme vocês podem Acompanhar no outro vídeo Tá? Então todas as ações É Todos os índices É Tiveram esse mesmo comportamento Inclusive então O Stock 600 Tá? Só que Stock 600 Diferentemente do Do SP Que perdeu A sua LTA Essa semana Ele já perdeu Na semana Passada Né? E fechando aí Na média 200 Que foi perdida É Na sexta-feira Sexta Não Na segunda Tá? E que hoje Tivemos aí A continuação Dessa queda Assim sendo Assim sendo É indiscutível A perda Dessa tendência De alta Tá ok? Temos aqui Com essa linha De tendência De alta Bastante Testada Bastante Confiável Tá? Com vários Toques E que a gente Percebe E que a gente percebe Que nesse Final de ano De 2017 Ela já vinha Perdendo a sua força Não conseguindo Mais impulsionar O preço Em direção A linha de retorno Tá? E aí perdemos então Essa linha De tendência De alta E bem como A média De 200 Tá ok? Bom Eu não vou projetar Pivô de baixo Aqui Já perdemos a LTA Como eu ensino Nos meus treinamentos Pra quem ainda tem dúvida Sobre como traçar Fibonacci Fibonacci É uma das ferramentas Mais importantes Pra mim Pra projetar Alvos Nas minhas operações E descobrir Suportes E resistências Principalmente Quando rompe Top Store Por exemplo E é uma ferramenta Muito importante Que muita gente Chega com dúvida E eu explico É extremamente simples É tão simples Quanto poderoso O uso de Fibonacci Nesse caso Se você tem uma LTA E aqui temos uma LTA Perfeita Tá? Basta Quando perder Uma LTA Pegar o fundo Juntar o topo E pronto Tem as retrações De Fibonacci Então tá aqui Os próximos alvos Para o estoque 600 Tá ok? Vamos lá Vamos dar uma olhada Na bolsa mais importante Da região do euro O índice DAX Da Alemanha Também perdemos A sua LTA Mesma LTA Com 4 toques Tá? Linha de retorno Confirmando A perfeição Desse canal de alta E aí temos aqui A perda A perda Desta Desta LTA Eu aqui não botei A retração correta Porque eu ainda Estava trabalhando Com pivô de alta Fundo Topo Fundo mais alto Rompemos topo Projeção De 161.8 Aqui em cima Por que eu não puxei Para cima O Fibo ainda? Porque tivemos aqui Dois Dois É... Bull traps Ou seja Rompeu o alvo Que é inclusive Impressionante É uma coisa Que eu não esperava Mas rompeu E voltou Para dentro Então foi um bull trap E de novo Semana retrasada Tivemos outro bull trap Tá? Então vamos lá Agora sim Eu posso pegar Este Fibo aqui E colocar aqui No topo Para termos os alvos As retrações Tá? Então está aqui Alvo Na região Dos 11.700 11.140 E 10.564 Correções De 38% 50% 61% 62% Respectivamente De toda esta alta Da onda 5 Tá ok? Por enquanto Eu não estou trabalhando Com as projeções De todo o ciclo De 9 anos Tá? Onda 1, 2, 3, 4 e 5 Tá? Até porque eu acho Que é desnecessário Agora fazer Este tipo de planejamento A gente vai fazer Se porventura Se porventura A gente perder Esta última Retração aqui Aí a gente fica Aberto o sinal Para zerar Toda a alta De 2016 E a gente Trabalhar com As retrações Dos 9 anos Tá? 2009 a 2018 Mas por enquanto Vamos Vamos considerar Só essas retrações Como possíveis Alvos E suportes Importantíssimos Para esta tendência De baixa Que está confirmada No DAX E no Stock 600 Tá? Vamos dar uma olhada No FTSE Né? Um dos principais Centros financeiros Do mundo Que talvez perca um pouco De força aí Com o Brexit O FTSE O FTSE Tá com uma dificuldade Bem grande De eu traçar Aqui Uma LTA Porque eu não consigo Encontrar Porque eu não consigo encontrar Um padrão De TOX Para traçar Uma LTA Então o que eu consegui Visualizar aqui Foi pegando o primeiro fundo Com este outro fundo Importante Né? Que depois serviu Até de suporte Aqui Você vê que o preço Ficou derivando aí Por cerca de um mês Antes de perder Tá? Então eu tracei Esta LTA Automaticamente Na sequência A gente teve Um outro fundo Mais baixo Mas o mercado Se recuperou Então eu acabei Traçando uma segunda LTA E depois O mercado Caiu de novo E se recuperou Com uma grande alta E eu tracei Uma terceira LTA Tá? Por que que eu estou Mostrando isso pra vocês? Porque essas três LTAs Partindo do mesmo ponto É o que Se convencionou Chamado na análise técnica De pá De ventilador Tá? É um padrão Que foi Que eu lembre Né? Eu já estudei Muita coisa de análise técnica Mas que eu lembre Foi o padrão Que foi identificado Pela primeira vez Pelo Robert Edward E pelo John McGee Num livro clássico Considado a Bíblia Da análise técnica Escrito por eles Em 1948 Tá ok? É um livro que também Endereça bem E que se eu não me engano Também é a primeira vez Que se trabalha O conceito das figuras Triângulos E etc Tá ok? Então É Temos aqui Uma pá de ventilador E se eu for pegar Esse fundo Que ficou perdido aqui Né? Num único dia Se eu for pegar Esse fundo Teria até Uma outra LTA Passando nessa região Mas ela tá bem mais fraca Porque Preconiza aí A análise técnica Opa Preconiza a análise técnica Que uma LTA É Uma pá de ventilador Depois que perde A terceira LTA Aí já podemos considerar Que estamos entrando Em tendência de baixa Então apesar de ser difícil Traçar um canal Um canal Preciso aqui Tá? Uma LTA Precisa Igual vimos no DAX No estoque 600 É Perdemos 3 LTAs É Possíveis Visíveis Nesse momento de alta A projeção De 161.8 Conforme vocês viram No DAX Ela não foi atingida O alvo tava aqui em cima Quase nos 8 mil pontos E talvez não tenha sido Atingida Até por conta Do cenário aí Político e econômico Resultante aí Do BRICS Do BRICS Opa Do Brexit Tá ok? Então tá aqui O estudo do FTSE O estudo do DAX As duas principais bolsas Europeias E o próprio estudo Do estoque 600 Que são as 600 ações Mais importantes Dos 17 países Aí da região Do euro Tá bom? Então com isso A gente vê O mercado inteiro Todas as bolsas principais Em tendência De baixa Na sequência Eu vou fazer aí A gravação Das bolsas asiáticas Tá ok? Fico por aqui Muito obrigado aí Pela atenção e pela audiência Meus amigos Até o próximo vídeo